Hoje temos aqui uma linda cerimônia em tons de vermelho e branco É um almoço, então pede uma decoração mais suave, elegante As flores, os corações Agora vamos ver a decoração como um todo, que linda que ficou Aqui a decoração como um todo Flores, vermelho, branco, cupido, enfim, uma decoração harmoniosa para um lindo dia de domingo Casamento ao ar livre Lindo, num ambiente super agradável na beira da piscina Vejam os detalhes Então é isso, espero que tenham gostado do nosso evento de hoje Deixe seu joinha, se inscreva aqui no nosso canal Um grande beijo e valeu!